Valmordo e Santos, de 33 anos, ficou soterrado após um deslizamento próximo ao local que trabalhava, uma obra de saneamento básico na rua Nereu Ramos, no centro da cidade. Ele estava dentro de uma vala e ficou coberto de lama com as duas pernas presas por pedras e canos. O trabalho dos bombeiros durou cerca de 40 minutos e outros operários utilizaram baldes para a retirada da água do local. Valmor foi encaminhado para o hospital com ferimentos pelo corpo.